Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, mais uma vez, tá chato, mas eu disse que eu tenho bastante sensor diferente, eu tenho mais três ainda pra testar, então relaxa. Mais um sensor pro nosso grande Arduino, tá? Eu tô usando agora o sensor que chama AM2302, tá? Ele é um sensor DHT22, com uma plaquinha com sei lá o que, enfim, ele usa o DHT22, mas ele é chamado aqui de AM2302. Quero dizer, alguém deve ter pegado esse sensor DHT22 e feito alguma coisa por trás, alguma, sei lá, alguma plaquinha, algum esquema aí pra poder facilitar o uso, tá? Mas enfim, eu baixei a biblioteca nova, mais uma vez eu vou mostrar rapidinho como você faz isso. Então vamos aqui em Sketch, em Google Biblioteca, Gerenciar Biblioteca. E aqui eu só simplesmente escrevi AM2302, tá? O fato é, essa DHT Neo aqui eu não consegui fazer funcionar, então eu usei essa Groove Temperature and Humidity Sensor, tá? Eu instalei, tá instalada já, vocês instalam aí. E o esqueminha vai estar aqui em Exemplos, que sempre fica fugindo da gente, em Exemplos, Groove Temperature, ele é o único que tem aqui, é esse programa. Só que ele tem alguma particularidade que eu tenho que comentar com vocês aqui. Eu vou comentar ele rapidão correndo e depois eu volto pra particularidade, tá? Vou pular o começo que é onde tá o problema. Então aqui ele cria o objeto, define os dois tipos dele aqui, são as variáveis ali em cima, já vocês vão ver elas. Define arquitetura, define o serial, USB, blá blá blá, dá o serial begin aqui. Notem, tá? O balde tá mais alto. Ele veio assim, eu deixei assim. Print uma besteirinha, wire begin, DHT begin, né? Então começou aqui o wire do THT, os movimentos dele. Vai criar um float, vai ler um monte de bagulho aqui e imprimir e pronto, acabou, tá? Não tem segredo não, né? Então olha só, então print o mid, tá? Eu print a temperatura, umidade, valor 0 e a temperatura, umidade, valor 1. Então obviamente o valor 1 dentro da string é a temperatura e o 0 é a umidade, tá? Bom, se não der certo ele dá um fail de lá. Deixa eu diminuir esse tempo aqui também, vamos compilar ele já. E agora vamos pra particularidade, tá? Particularidade é o seguinte, esse programa, essa biblioteca serve pra 3 sensores, tá? THT 11, 22 e 21. Que pode ser o AM2302 e 2301. E eu tenho o AM2301 pra fazer um teste também pra vocês depois aí. Então, bom, você tem que descomentar o que você quer aqui e comentar o que você não quer. O meu já veio com o 2302, então eu não precisei mexer aqui, tá? E se você quiser trocar o pino que tá sendo conectado, é aqui que você troca o pino que tá sendo conectado, tá? Lembrando, pino digital, beleza galera? Esse pino aqui é digital, tá? Aqui ele tem um pinout pra vocês. Eu vou arrumar esse trem aqui pra ficar mais tranquilo e traduzir pra vocês e relaxem, tá? Mas enfim, e aí, essa é a particularidade. Então você descomentar aqui, quiser mudar o pino muro, então aquele, quando ele inicia o sensor lá, o objeto lá, o DHT pin, DHT type, nada mais é que isso aqui, ó. Ele tá definindo aqui em cima, aqui atrás, o pin e o type, beleza? Por isso que só pode ter um aqui descomentado. E aqui, aqui ele mostra que, qual é? Onde tá? Aqui. O DHT 10, ele não tá aqui, não é nem que tá aqui, porque ele usa I2C, tá? Então, é... ele não requer um pino, beleza? Mas eu não tenho o DHT 10, então eu nada posso fazer, não posso fazer muita coisa, beleza? Bom, então aí o programa, então, eu escolhi o pino 2V com 2V, deixei mesmo, não tem problema, eu não tô usando o pino do meu Arduino. Vou mostrar pra vocês agora a ligação, é bem simples como você já pode imaginar. Podem ficar tranquilos que vai ter, como sempre, na descrição aí, o download do esquemático do programa, tá? Mas vamos lá, então. Então, aqui nós temos o nosso Arduino, vem os 5V, vem a comunicação, vem o pino vazio e vem o ground, tá? São os 4 pinos, então, 5V, comunicação e o último, o mindinho aqui, é o ground. Então tá aqui, 5V tá aqui, ground tá aqui e aqui a porta 2, beleza? Beleza? Simples assim, nada demais, o sensor tá virado pra frente aqui, é... ele é bem maior que os outros, tá? Bem maior mesmo, mas enfim, acho que é só o plástico. Vamos ligar lá, então, o nosso Arduino, tá ligado aí agora. Mais uma vez, como não tem nada mais pra ver aqui, né? Só vamos monitorar pelo serial, é... monitorar pelo serial. Coloquei lá, vou subir o código, carregando. E pronto, tá aí. E ela vai começar. Olha só, me dá 70%, tem 422. É mais ou menos isso que tá aqui no meu ambiente sim, tá? Bom, galerinha, é isso aí. Mais uma sensação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!